Tem que olhar pra vida e sorrir, rapaz. Tem que ser feliz, entendeu? Tô tentando fazer. É! Ô, Jorge, eu vim pra falar um negócio com você, mas eu tô morrendo de vergonha. Vamos ajudar. Desconhece há 20 anos, Marquinhos. Pra falar o que você quiser pra mim. Eu quero te pedir um dinheiro emprestado, irmão. Tá quebrada. Fudido mesmo. Como é que tá de trabalho? Você me mandou embora, Jorge. A gente trabalhava junto há 15 anos. Você me mandou embora da noite pro dia do nada. Tá com justa causa que até agora eu não entendi. Que pegou de surpresa, né? Puta que pariu. Ainda pegou a minha parte, falou que era tua, levou tudo, me processou. O apartamento tu botou lá no teu nome, que até agora eu não entendi o porquê. Tava no teu nome. O advogado é lá, tá no nome dele. Falei, que porra é essa? Aí foi meu. Tu não tinha uma reserva? Tinha um sítio em Cabo Frio, que tu tacou fogo junto com teu primo. Ô, Julia. Cês encheram de sal lá, eu não entendi nada. Queimou teu estomato de cereja, acabou tudo. Aí tô vivendo que eu posso. Às vezes faço um coach, dou umas palestras, o pessoal chora quando conta a minha história. e pega um carro emprestado pra rodar e pagar um dinheiro. Puta merda, você precisa de quanto? Jorge, se puder transferir só os vinhos, pelo menos, que a Sônia roubou lá de casa, pra mim já valeu. A Sônia nessa época estava com você ou ela já estava comigo? Não, já estava com você. Vou perguntar pra ela agora aqui. Calma que ela vai saber, isso a gente vai resolver agora. Ô, meu amor, coisa mais linda. Coisa mais gostosa. Tem uma fase boa, se comer todo dia. Deixa eu te falar, meu amor. Marquinhos tá dizendo aqui que tu pegou uns vinhos dele, uns vinhos valiosos e tal. Me fala valor disso. Beijo, te amo. Ela vai ver, ela vai lembrar. Mas você tá comendo, tá se alimentando, tá tomando água? Água que eu tenho, tem essa garrafinha de água, que eu ando pra lá e pra cá, que é o que eu tenho na vida hoje. Tá malhando? Eu caminho, eu saio pra caminhar. Aí, essa aí é a única filtrada pra arrumar uma merda. Rapaz, deve ter. Eu tô caminhando, tô andando, já tá bom, segura. E aí eu não tenho nada pra comer em casa, só caminho, caminho. Eu vou te ajudar. Você me ajuda? Vou te transferir no PicPay agora. Vambora, quanto você quer? Pode ser 200. 200 por quê exatamente 200? É que tu pegou emprestado semana passada, já que tá hoje pra mim. Não dá pra comprar cachaça não, né? Que cachaça eu não bebo. Tem certeza? Juro pela felicidade das minhas filhas que estão contigo. Mas graça é ela. É? Linda, ontem mesmo. Papai, papai que agora me chama de pai. Sim. É, como é que está o Marcos? Que chama pelo nome próprio. É. Aí tu falou o quê? Morreu. Não. Falei, Marcos morreu. Ah, porque não lembramos mais dele. Rasguei as fotos, né? Depois que ele te abandonou e disse que não ama vocês, ele morreu. E aí pronto, já esqueceu, apagou da mente. Melhor que já corta laço logo. E aí o Tulip? Qual? O cachorro. O cachorro eu dei pra minha mãe. Aí ela soltou lá na fazenda dela. E agora tá lá com os boi, com os cabritos. Vou te transferir. 200 você quer? Pode ser. Abre teu PicPay aí que eu vou passar pelo PicPay pra você. 200? 200 tu me salva, Jorge. Vambora. Já aqui. Abriu aí? Abriu. Vamos ver. Vamos ver se foi. Pra mim foi aqui. Entrou. Entrou? Ô Jorge, você é um anjo. Claro que sou, eu não vou fazer. Meu amigo, obrigado. Porra, obrigado você. Obrigado, Jorge. Beijão, viu? Até a próxima. Valeu, garoto. Vambora. Valeu, viu? Paga aí que eu não acertei nada. Valeu, garoto. Beijão. Eu vou pagar a compra. Quanto custa? E só bebeu isso aqui. Fala, Marquinho. E aí? Caramba. Tudo bem? De um susto. Como é que tá teu rim? Tá contigo, pô. É verdade. Aí, ó. Ih, foi legalzão. Ainda dói demais, ainda. Deixa eu te falar. Um rim só é tranquilo. Faz esse drama não, pô. Eu tô tendo uma dificuldade só na hora de urinar. É. E a banheira de gelo também, que uma banda da coxa ainda tá aí nas falsas. Acordou sem saber de nada, né? Tu me deu um susto da porra. Vamos parar de falar de bobagem. Porra. Tua situação aí. Que que foi, Jorge? Cara, tô quebradaço. Gastei todo teu dinheiro. Porra, já, Jorge? É. Tava precisando que cê me desse um help aí, porra. Tu é, broca. É, claro. É? Quanto tu quer, tu? Abre aí, abre aí. É? Pô, que bom. Aí, tocou outro aparelho. É mesmo? Não, é legal. Abre o PicPay. Esse foi 15 reais. 15 só? É o tudo que eu tenho. Não tem importância. Pronto, recebi aqui. Aí. Legalzão. Pode até dar esse também. Tá. Obrigado, viu? Valeu, Jorge. Já liga pra essas coisas aí. Eu quero tudo mesmo. Vai pra levar. Vou levar, ó. Mas é peso aqui, é? Não, mas eu vou usar pro forro do meu cachorro. Ele vai dormir gostoso aí. Legal. Camisa, pode ser. Legal pra caramba. Chinelo, se puder. Chinelo nunca é muito, né? A gente acaba perdendo, legal. Cueca. Vai levar? Não, deixa. Tua mulher não gosta que eu ande de cueca, não. Valeu, garoto. Abração. Tchau, tchau. Tchau, tchau.